E aí família, Diamante Crash aqui na área, eu sou o EDC, Gameplays e Torturias Trans, pra vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo de Gameplay, Gameplay aqui, desse jogo que é muito parecido, ele tem a aparência, a jogabilidade, ele tem o mesmo sentido do jogo do Clash Royale, isso mesmo que você ouviu. Olha só, Recruta, Divisão de Aprendiz, vamos abrir em 6 segundos e vamos abrir aqui, lá no Clash Royale é os baús, já que há uns prêmios, ele faz com que esse prêmio abriu já, vamos abrir aqui, e ver que nós ganhou, rolê de rastro de jantos, vamos ver mais, saudados Ratatá, e Fábio Fabuloso, olha Fábio Fabuloso aí, tem mais, e moedas, Obrigado aí pra vocês, então galera, esse jogo, você vai tá com exclusividade, no primeiro link na descrição, isso mesmo, o primeiro link na descrição, olha o humor aí, detalhes, ele é mais ou menos, do meu jeito assim, o sentido do jogo, posso melhorar, e vou melhorar ele para o próximo nível, dos soldados Ratatá, vamos voltar, vamos lutar, para você ver mais ou menos como é, Bleakless Brigade Revolve, vamos ver galera, aqui, a energia está positiva, a energia disponível, vamos lá, para o jogo, então, já tem aqui, eu vou jogar esse daqui, aqui atrás, vou jogar esse, vou ler, rastro de jantos, aqui atrás, e vou jogar, logo aqui, ataque mesmo nele, aqui ó, só que ele não pode defender, o avião que caiu lá, já acionou ele lá, eu posso jogar nele de novo, aqui ó, ele jogou no filme, ó, um míssil assim, ó, o Ratatá lá, chegando lá, os atendidos, né, rastro de jantos, nossa tio, ele também, ah, ele vai começar a me atacar agora, ah, o Fábio Fabuloso, vamos ver o que o Fábio Fabuloso, ele é capaz, né, aqui eu posso me atacar com ele aqui, protegendo esses Ratatás, são três na verdade, né, ele jogou no filme Ratatás aqui, eu vou também defender, aqui ele vai ser defendido, falta pouco, falta pouco, acho que eu vou fazer isso, vou jogar aqui, meu jogando, maravilhoso, atrás dele aqui, e atrás dele, deixa eu ver qual é, ele jogou o Sartatá dele, isso, eu posso defender, mas eu vou lá, e a última vitória é pra nós, três, aí eu tô sem vacção, né, vacção é tipo plan, e eu vou colocar o nome aí, o general aí, eu ganhei, vamos lá, o prêmio isso aqui, pra vocês, então galera, vocês que querem baixar exclusivo, aqui eu vou colocar o nome aqui, vamos colocar o nome aqui, de pedido às batalhas, já coloco o seu nome, DC, vou botar aqui, ó, DC Gamer, Game, Play, DC Game, Play, DC Game, Play, Play, eu posso mudar, uma vez, então eu vou deixar esse nome aqui mesmo, DC Game, Play, eu tenho prêmios aqui disponível, pra, vamos aqui abrir mais uma vez, o, recortar, quatro, três, dois, um, vamos ver o que nós ganhamos aqui, né galera, link na descrição, se baixa esse jogo, se viu, o Fábio, o Fábio Fabuloso, Tadá, Tadá, e Moedas, Game, Moedas aqui, pra finalizar, beleza, aqui mesmo, aqui aparece, também gosta de aparecer, muito, as conquistas, eu vou ver, as conquistas, faccionista, entra em uma facção, vivendo e aprendendo, assiste o replay, do membro da facção, e Moedas, e Moedas, e Moedas, e Moedas, 40 recursos, aí, eu vou fazer, isso aqui, aqui, eu posso lutar, eu vivo sem facção, se eu quiser, entrar na facção, né galera, vamos, eu vou vir pra cá, e entrar na facção, beleza, squadron de, squadron de batalha, então galera, se você quiser, que eu traga mais vídeos, desse aqui, é só deixar nos links, é só deixar, comentário aí, e bastante like aí, que eu faço, sobre o vídeo, é nóis galera, e tamo junto, todo, Obrigado.